Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a nossa psicóloga Gisele Texdorf Martins falar sobre Abril Verde, né? Vamos saber dela o que é esta campanha Abril Verde. Boa noite, tudo certo? Boa noite, muito bom estar aqui com você. Obrigada mais uma vez por esse convite. Estamos aqui falando sobre saúde mental e, neste caso, saúde mental no trabalho. O Abril Verde é uma campanha criada pelos técnicos de segurança no trabalho, né? Que, primeiramente, visaram trabalhar questões de prevenção de acidentes de trabalho e, consequentemente, a saúde do trabalhador. No nosso caso aqui, Tamiris, o que a gente vai conversar mais é a respeito da saúde mental no trabalho. Porque é muito amplo esse Abril Verde, né? Ele atua em diversas áreas dentro dessa questão de prevenção de acidentes. E, no meu caso, eu consigo falar sobre a saúde mental no trabalho. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Tem bastante perguntinhas para ela. Você, como psicóloga clínica, qual a sua relação com o Abril Verde? Então, durante muito tempo, quando eu morava em Curitiba, eu dei aula para cursos ligados à gestão, né? Para administração, contabilidade, tecnólogos em RH. Então, dentro dessa minha experiência como professora universitária, uma das coisas que eu sempre busquei trabalhar com os alunos foi a questão de saúde mental no trabalho. E, como psicóloga clínica, o que acontece? As pessoas que procuram a psicoterapia, elas são pessoas que trabalham. Então, você acaba percebendo do outro lado, né? Daquela pessoa que adoece no ambiente de trabalho, que vem buscar ajuda. Porque o trabalho, ele faz parte da nossa vida, né? Como uma constituição muito importante, uma área muito importante da nossa vida, né? Então, quando a pessoa procura ajuda, querendo ou não, em algum momento, as questões de trabalho fazem parte dali da conversa terapêutica, né? Ou por insatisfação, ou pela busca de um trabalho, por sonhos. Então, o trabalho, ele tem uma importância muito grande na nossa vida psíquica. Pois é. É bem por aí. É uma eterna procura, eu falo. Não é verdade? Que tipos de problemas relacionados à saúde mental no trabalho que mais aparecem? Gente, acho que deve ser muitos, né? Porque é muito, muito importante. Desde uma insatisfação? Desde a insatisfação, desde a escolha profissional, desde lá do adolescente que está escolhendo ainda o futuro, a futura faculdade, que será o seu futuro trabalho. Mas, quando o trabalhador vai buscar ajuda, as coisas que mais aparecem é estresse, a síndrome de burnout, né? Que a gente pode estar conversando nesse decorrer aqui, né? A depressão, né? Crises de ansiedade têm sido muito comum. E agora, com a pandemia, têm aparecido bem mais coisas. Então, a maioria das questões que aparecem, elas giram em torno de estresse, de depressão, de ansiedade, síndrome de burnout. E o que que é essa síndrome? Então, a síndrome de burnout... Que muita gente não conhece. A síndrome de burnout, né? Agora, em janeiro, ela foi... O SID-10, né? Que é o Código Internacional de Doenças, né? De diagnósticos de doenças, incluiu a síndrome de burnout dentro das patologias, né? E colocou como um estresse crônico de trabalho. O estresse em si, ele não é um problema, né? Então, quando a gente tem a nossa vida corrida, nosso dia a dia, nós nos estressamos, né? Ou seja, a gente tem um desgaste. Mas é importante que, após as férias, o descanso semanal, né? Você ter uma boa alimentação, um sono. Você consegue retomar a tua energia. E, num certo nível, o estresse, ele é até saudável. Ele te estimula a fazer alguma coisa. O grande problema... É o impulso. O grande problema da síndrome de burnout é que é o estresse crônico dentro desse ambiente de trabalho. Que é o que difere da depressão. A depressão, ela estraga, né? É uma doença psíquica, né? Crônica, que estraga várias áreas da vida de uma pessoa. Já a síndrome de burnout, ela está ligada exclusivamente com as atividades laborais. Então, apresentam vários sintomas, como dor de cabeça constante, dores estomacais, autoestima baixa, irritabilidade, agressividade. Muitas vezes, aquela pessoa começa a se tornar irônica ali no ambiente de trabalho. E é um tipo de estresse que ele é bem comum em profissionais da área da saúde, da área da educação, da área de segurança. Porque o contato com pessoas é muito maior. Então, você vê que pessoas que têm um trabalho, que lidam diretamente ali com pessoas, o desgaste, ele é muito maior. E esse ambiente de trabalho, muitas vezes, é desorganizado. Muitas vezes, com uma pressão muito grande. Você vê que, na área da saúde, por exemplo, né? Os médicos, enfermeiros, psicólogos, que nós lidamos com bastante pressão, bastante estresse, né? E esse estresse crônico, aliado ao teu estilo de percepção de vida, tem adoecido muito, né? Então, a síndrome de burnout é um transtorno sério e que precisa ser avaliado por um médico, precisa do tratamento psicológico, para que a pessoa possa se reorganizar. Antigamente, ele não entrava dentro do rol de doenças e ficava ali transitando entre o estresse e a depressão. E hoje, não. Agora, tem uma classificação própria e que é importantíssimo entender que não quer dizer que seja menos grave do que qualquer outro transtorno. Ah, é um transtorno só do trabalho. Começa e potencializa no ambiente de trabalho, mas que se não tratar de forma correta, né? Acaba desenvolvendo, potencializando outros transtornos, né? Desencadeando outras situações. Desencadeia outras situações. Puxa vida, eu vejo, conheço, né? Umas pessoas em que não trabalham. Tomam muitos medicamentos por motivo de algum problema de saúde. E daí, foi assim, puxa vida, agora eu estou com depressão, né? Então, às vezes, eu fico pensando. Agora, a pessoa, neste caso, assim, de homens, vou falar assim, que estão fazendo tratamento, mas estão caminhando, ficam no celular, tudo. Eles deveriam também fazer, acho que, um pouquinho de esforço para que as coisas não acontecessem tanto, né? O que é importante a gente entender, né? É que existe, eu brinco com meus pacientes, que existe um triângulo amaroso ali, de amor e ódio. Existe a nossa genética, que nós não temos culpa do que a gente pode herdar. Então, existe uma vulnerabilidade que nós não temos total consciência. Nem controle. Nem controle, né? Nem controle, tá? Então, existe esse risco, porque as doenças, os transtornos mentais, eles têm um potencial genético muito alto. Ou seja, você pode perceber que na mesma família existem pessoas, mais de uma pessoa com depressão, com transtornos de ansiedade e tal. Então, está lá a genética. Aí, tem a outra ponta aqui do triângulo, que é a tua forma de enxergar a vida, a maneira como você compreende, a tua forma de ser, a tua forma de reagir às coisas que acontecem. E a outra ponta, que são os problemas, né? Eu brinco com as buchinhas que aparecem aí na nossa vida. Coisas que você arruma e coisas que jogam para você. Porque, dependendo de um ambiente de trabalho, não é só coisa que você faz de errado. Existem problemas que fazem parte ali da rotina do trabalho, um trabalho desorganizado. Problemas que fazem parte ali da própria profissão. Então, essas três coisas aqui, elas são muito perigosas. Dependendo da forma como você enxerga a vida, vai ser a maneira como você vai lidar com esses problemas. E a dona genética está lá, quietinha, né? Então, dependendo de como você lida com isso, nós acordamos ela. Então, as doenças, elas estão no campo ali genético. Então, muitas vezes elas saem dessa toca aí por conta de maus hábitos. Então, eu sempre procuro comparar com a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, ela tem uma questão genética, mas por conta dos hábitos alimentares errados, nós acordamos ela. Sim, e as consequências são sérias. E depois que você acorda, ela dá trabalho. Muito. Então, a mesma coisa a gente precisa, por isso é muito importante a gente falar sobre saúde mental, porque as pessoas elas pensam assim, elas procuram dar soluções simples para coisas graves. Então, uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está em síndrome de burnout, no estresse, seja o que for, nós temos que tomar muito cuidado para observar em que ponto aqui que estragou. Porque uma coisa ela vai puxando a outra. Ah, tudo precisa de medicamento? Não. Mas precisa de uma avaliação médica, precisa de uma avaliação psicológica, mas que infelizmente, muitas vezes as pessoas elas demoram muito tempo para procurar ajuda. E a ideia desse Abril Verde... Acho que é normal que isso está acontecendo. E a ideia desse Abril Verde é na parte aqui, da maneira como a gente enxerga a vida, é que as empresas também possam mudar a sua cultura organizacional, investir em qualidade de vida no trabalho, procurar contratar profissionais que tenham perfil para exercer aquele cargo, ter políticas de trabalho onde realmente funcionem. Porque às vezes você vê que o estresse, que vem bem antes ali de uma doença, o estresse que ocorre no trabalho, às vezes ele tem etapas que poderiam ser evitadas. Por exemplo, as tarefas. Você vê que às vezes a empresa é desorganizada, ela não tem uma descrição de cargo, o funcionário entra ali, ele não tem um treinamento, então ele fica meio perdido, ele fica inseguro, aí ele acaba gerando um estresse ali dentro do trabalho, porque ele vai ficar o tempo inteiro perguntando, né? Tem tarefas... Nem todos gostam de ficar ajudando. E tem tarefas que muitas vezes estão muito aquém do potencial daquele funcionário, então ele não se desenvolve, ele não amplia ali o potencial dele, então ele fica meio robotizado com aquilo que ele faz. Fica engessado. Fica engessado. Nós temos também um outro problema, que são os processos, que é a falta de disponibilidade, muitas vezes, de informações, então é o excesso de burocracia, um só que sabe como é que faz, aí não passa para o outro. Nós temos também um outro problema dentro do estresse no meio de trabalho, que são as relações interpessoais, e que eu diria que é uma das que mais dá dor de cabeça, porque aí tem a cultura individual misturada com a cultura da empresa. Então nós precisamos amadurecer enquanto pessoas, nós precisamos nos capacitar, ter esse trabalho realmente de integração, de questões ali que você vê que muitas coisas poderiam ser evitadas. se existisse um cuidado maior, que esse indivíduo ali dentro, as próprias características dele, ser incentivado para que ele possa se desenvolver. não quer dizer que nós não vamos ter problemas no ambiente de trabalho, mas muitas vezes nós vemos que as empresas, elas, da parte delas, elas precisavam olhar ali o capital humano como algo que vai lhe trazer benefícios também, se eu recompensar não só moralmente, mas financeiramente, porque precisa estar equilibrado isso. Não adianta nada eu ganhar um bom salário, mas se lá dentro eu sofro assédio moral, eu sofro assédio sexual, eu sofro preconceito religioso, tem normas muitas vezes absurdas, porque a empresa também precisa de normas, mas tem que ser normas perentes. Toda a vida da gente tem normas. Muitas vezes, que nem eu pesquiso muito, né, por conta das pessoas que eu atendo, se joga muito a responsabilidade só para a empresa. Ah, porque a empresa tem que mudar a cultura, porque a empresa tem que cuidar, dar treinamento, realmente. Porém, o trabalhador, ele não pode esquecer que a saúde mental é dele. E que por mais que a empresa, muitas vezes, ela não invista nisso, quem é o responsável pela sua própria saúde é o indivíduo. E ele precisa, mesmo que a empresa não valorize, ele precisa cuidar disso. Porque a síndrome de burnout mesmo, se você observar, não vamos generalizar, mas eu posso falar nesses 18 anos das pessoas que eu já atendi, é que mistura ali uma empresa que está um pouco desorganizada, ou muito desorganizada, com um profissional que tem um pezinho ali no perfeccionismo. Então, você imagina uma pessoa perfeccionista trabalhando num lugar que é desorganizado. Nossa, é um sofrimento, é uma doença para ela. E como o trabalho, ele tem aquela questão que você precisa se sustentar, que você precisa ter o teu ganha-pão, muitas pessoas se submetem a essas questões. Só que mais do que isso, o trabalho, ele tem uma questão social. Você é aquilo que você trabalha. Quem é a Tamires? Ah, a Tamires é a repórter. Quem é a Gisele? Ah, a Gisele é a psicóloga. Sempre ela está relacionada a algo que tem a ver com o trabalho. Não tem a frase que o trabalho dignifica o homem, né? Isso. Porque a história do trabalho, ela é muito interessante, né? O trabalho, a palavra ali, é instrumento de tortura. Então, aí você vê assim, nossa, que animador saber que trabalho significa instrumento de tortura, né? Mas por quê? Porque lá atrás, o trabalho, ele vem com uma história bem anterior a isso. Trabalho escravo. Mais anterior ainda, eu brincava com os alunos, né? Que quem faltou a catequese, a escola dominical, não vai lembrar, né? Mas lá quando, segundo a história, né? Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que aconteceu? Deus falou pra ele que ele tinha que, pelo suor do trabalho dele, ganhar o pão nele. Então, veio desde essa história bíblica, né? No decorrer da história, porque a gente sabe que trabalho, espiritualidade, lá atrás, bem lá atrás, né? Idade média e mais lá atrás ainda, estava muito ligada com questões espirituais, né? Então, vem carregado uma história de que o trabalho, então, era castigo. Muito tempo depois, muito tempo depois, lá já na época da reforma protestante, bem depois, como você pode ver, né? O trabalho, ele já começou a ter uma visão de bênção. Então, você vê dois pensamentos ali brigando. O trabalho como maldição e o trabalho como bênção. Então, você vê, ao mesmo tempo, o trabalho como uma fonte de estresse, mas pra outras pessoas também como uma fonte de satisfação. E aí, a gente vê de tudo, desde piadinhas em relação, ah, segunda-feira eu vou pra tortura, ah, porque eu tenho que trabalhar. Como também, se você não está trabalhando, as pessoas cobram de você que você é preguiçoso, que você não quer nada na sua vida. Porque existem esses dois conceitos impregnados na nossa história. E hoje, muito tempo depois, tanto de uma quanto de outra, nós precisamos rever como é que eu enxergo o trabalho. Uma das coisas que eu trabalho muito com meus pacientes é o que isso significa pra você. Se você se encontra, se aquilo que você trabalha realmente faz sentido pra você. Porque quando você começa a trabalhar só pela necessidade financeira, e você não se encontra ali, aquele trabalho passa a ser algo muito pesado. Então, a gente precisa encontrar algo que você realmente tenha sentido, que aquilo ali realmente faça diferença pra você. Porque estão ao longo da tua vida, você começa a ficar estressado. Tem pessoas que elas estudam pensando no dinheiro que ela vai ganhar com determinada faculdade. E é a pior coisa que ela vai fazer na vida dela. Por isso que os pais que estão aqui nos assistindo, a gente precisa orientar os nossos filhos pra escolha profissional. Mas nós temos que tomar muito cuidado em bater na tecla só do ganho financeiro. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai estudar alguma coisa pra sofrer. Então, imagina, você estudar, pagar pra estudar alguma coisa que você não gosta. É pior ainda. A Gisele está aqui falando as coisas, toda a situação que acontece com pessoas, a formação das pessoas de funcionários, de empregados, as empresas. Mas quantas vezes a gente ouve assim, ah, filho, estuda pra tal cargo, faz aquele curso, aquele lá dá dinheiro. Você pode ver que tem muitas poucas empresas na nossa cidade se formam nisso. Não é? Não tá errado os pais incentivar, estudar, trabalhar. Porque o ganho financeiro, ele faz parte da nossa necessidade básica. Eu preciso pagar a conta, né? Eu brinco com os pacientes que eu não posso desenhar na conta de luz um coração e dizer que eu trabalho só por amor, né? Quem dera, né? Se eu pudesse fazer lá um coraçãozinho e entregar lá no caixa eletrônico, né? Não dá. Mas eu tenho que entender que aquilo que movimenta o sentido daquilo que eu tô fazendo não tá no ganho financeiro. Porque quando você se encontra profissionalmente, seja por meio de uma faculdade, algum curso profissionalizante, seja o que for que você for trabalhar, precisa fazer sentido. E aí o ganho financeiro, ele vem como consequência. Porque o emprego é a empresa que vai dar, mas a carreira, ela depende exclusivamente de você. Exatamente. É que é aquilo que você vai fazer com aquilo que você escolheu pra tua vida. E nesse Abril Verde, né? Eu não faço parte de técnico de segurança no trabalho, não trabalho em empresas, mas durante todo esse tempo que eu trabalhei dando aula pros cursos de administração, e também até hoje indo em empresas falar sobre isso, muitas vezes as empresas elas ficam muito em cima de palestra motivacional, de palavras de incentivo, que é legal, tem a sua utilidade, mas passa rápido. Porque nós precisamos analisar essas questões que nós falamos no bloco anterior, que é por que que passa tão rápido? Porque tem outras coisas que estão defasadas muitas vezes, muitas vezes eu preciso ouvir aquele funcionário que tá ali na ponta, porque vem o pessoal lá de cima, às vezes dá uma ideia que é legal, mas pra quem tá ali na ponta, que tá realmente ali na área ali da produção, no atendimento, ele tá sentindo na pele muitas vezes, o porquê que não dá certo aquela ideia. E muitas vezes quando se tem uma divisão muito distante do pessoal ali da ponta com quem tá ali na gestão, porque quem tá na ponta fala que quem tá na gestão só tá sentado e não tá fazendo nada. E quem tá às vezes lá na gestão, pensa que aquele que tá na ponta não tá aí reconhecendo o tanto de problema que ele tem que resolver de ordem intelectual, de decisões. Então, ambos os lados, eles têm a sua razão. Nós precisamos sentar pra conversar. Porque a teoria sem a prática, ela é perigosa, e a prática sem a teoria, ela também é perigosa. E muito desse estresse que tem dentro do ambiente de trabalho, é porque eu não falo aquilo que é óbvio. Dentro da saúde mental no trabalho, é importante a gente pensar que tem coisas que não tem nada a ver com o trabalho, mas tem a ver com a responsabilidade do trabalhador. O que é que ele faz depois que ele sai desse ambiente de trabalho? Como que ele cuida da vida dele, do autoconhecimento que ele tem, que qualidade de vida ele tem buscado? Porque a gente sabe que muitas vezes ele emenda com outro trabalho, e com outro trabalho, com aquela coisa de que se eu não trabalhar, eu não consigo ganhar bem, porque eu quero dar uma vida melhor pros meus filhos e tal. Mas se a ideia de trabalhar tanto é pra ter uma vida melhor, então eu tenho que refletir sobre a que custo eu tô fazendo essa vida melhor. Porque se eu não tenho tempo pra dormir, se eu não tenho tempo pra descansar, se eu não tenho tempo pra ficar com meus filhos, pra ficar com meu marido, então eu tenho uma coisa errada nisso daí. É vendido muito que eu tenho que ter coisas pra poder ser feliz. E a gente tem que filtrar isso, porque senão você vai se perder. E aí tudo aquilo que você ganhou financeiramente, depois vai ser pra pagar tratamento. E dependendo do que a gente acordou ali no nosso triangulozinho ali da genética, tem coisa depois que não vai ter como colocar de volta. E aí a única coisa que a gente vai fazer é colocar ali na gavetinha pra poder manter os sintomas quieto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a bebida alcoólica, com drogas, porque muitas vezes a pessoa com aquela ideia de happy hour, não, porque hoje eu mereço, porque hoje foi um dia cansativo, ela acaba aumentando o número de consumo, de estudo, que a princípio traz um alívio, mas é como eu brinco, é cutucar a onça com vara curta. Você pode estar acordando alguma doença que não precisaria manifestar. O Brasil, ele tá num número muito alto de acidentes de trabalho. E se você verificar com os técnicos de segurança o que é que aconteceu, muitas vezes aquele funcionário tava passando por algum problema no ambiente familiar, e aí ele não tem tempo de resolver, porque durante muito tempo teve aquela cultura de que quando você chega no ambiente de trabalho você tem que desligar o botão. Nós não somos máquinas pra desligar. A empresa, ela não tem culpa daquilo que eu tô passando pela minha casa. Mas eu também, como profissional, como gestor, eu também preciso entender que ali tem um ser humano e que se eu tiver condições de ter um momento que eu possa escutá-lo, que eu possa validar aquilo que ele tá trazendo também. Tem muitas empresas que elas têm implantado o plantão psicológico ou o primeiros socorros psicológicos, que são duas abordagens, o primeiros socorros psicológicos, ele tem a mesma ideia do primeiros socorros físicos. Só que no caso, psicólogos e psiquiatras podem aplicar esse curso pra profissionais que estão ali dentro do ambiente de trabalho, que seriam o primeiro socorro psicológico pra alguém que tá em crise. Que tipo de crise? Qualquer crise. Desde um acidente e aí a pessoa chega ali e fica desesperada, o funcionário chega extremamente nervoso por algum problema. Então, profissionais ali dentro do ambiente de trabalho treinados pra fazer esse primeiro acolhimento. Não se trata de terapia, não se trata de um treinamento treinamento onde vai tratar aquele problema, mas seria um primeiro acolhimento principalmente pra não falar besteira. Nos primeiros socorros físicos, o que que se cuida, né? A pessoa tá lá, sofreu, por exemplo, um choque, uma queda, é o primeiro cuidado ali pra não piorar a situação da pessoa e encaminhar pra um hospital, encaminhar pra um médico. A mesma coisa seria os primeiros socorros psicológicos. é aquele primeiro acolhimento onde a pessoa que é treinada identificar ali situações onde precisa de encaminhamento. E dar segurança pra pessoa, né? Muitas empresas, elas têm investido em treinar essas equipes com esses cuidados psicológicos pra que não correr aqueles jargões, né? Não, você tem que ser forte, isso é falta de Deus, você tem que tentar, você tem que se esforçar, e isso acaba piorando a situação daquele trabalhador. Tem certas situações que é insuportável. E o plantão psicológico daí é diferente. É quando você contrata psicólogos, pode ser especificamente pra ir lá fazer esse trabalho uma vez por semana, onde tem lá uma salinha, onde o profissional, o funcionário vai lá, conversa com esse psicólogo, ele é um atendimento pontual, e aí sim, com técnicas da psicologia, pra acolher aquele profissional ali naquele momento de crise. As duas coisas são importantes nas empresas. Então, aquelas empresas que estão pensando na saúde do trabalhador, ela tem que pensar em todos os âmbitos. Muitos acidentes, muitos problemas, às vezes até de resistência em usar os materiais de segurança, eles envolvem muita coisa. Muita coisa que acontece na empresa, por exemplo, o clima organizacional, que é o resultado ali de como é o comportamento, a cultura, muita coisa você percebe naquele clima pesado ali, pichações, brigas, excessos de atestado, é como se o funcionário estivesse pedindo socorro, ó, eu estou aqui, tem algo de errado, vamos sentar e vamos conversar. Nós sabemos também que tem muitos profissionais que vão trabalhar e elas querem adaptar a vida dela para o ambiente de trabalho, e ali não é a casa dela. Bem diferente. Então, assim, você vê problemas de todos os lados. Empresas que precisam ajustar a cultura, ajustar treinamento, melhorar essa questão de trabalho, porque se ela tratar bem o seu funcionário no sentido de valorização moral, valorização financeira, ele vai trabalhar melhor, ele vai trazer lucro e ele também vai se sentir melhor, valorizar ele como profissional. É uma via de mão dupla, eu vendo a minha força de trabalho para você e você valoriza isso. Claro. Né? Agora, também tem a questão do trabalhador, ele precisa amadurecer, eu brinco com meus pacientes, né, que às vezes aparecem coisas que eu não sei se eu ofereço água, lenço ou uma chupeta. E aí é muito sério, profissionais precisam amadurecer, precisam crescer, precisam se desenvolver, precisam correr atrás, a empresa não paga para eu estudar, não estudo. Quem sai perdendo é você. Nem todas as empresas pagam. Então, se a empresa, ela encara como investimento, por que aquele funcionário vai querer sair daquela empresa se é uma empresa que investe, se é uma empresa que tem plano de carreira, se é uma empresa que valoriza o teu potencial, se é uma empresa organizada? A gente vê que muitas coisas acontecem de errado porque o brasileiro, infelizmente, ele não coloca no papel. Então, ele não fala, ele não me explica, ele quer que a pessoa adivinhe. E aquilo que é claro para você pode não ser claro para mim. Então, os treinamentos, eles precisam ser muito claros. Então, agora a gente também tem o pedagogo empresarial. O que o pedagogo empresarial faz? Ele vai trabalhar com a questão dos treinamentos, da aprendizagem, porque cada pessoa tem um estilo de aprendizagem diferente. Aí, às vezes, você julga aquele funcionário que ele é preguiçoso, mas será que ele entendeu o treinamento? Às vezes, ele não entendeu nada. Às vezes, quem vai passar o treinamento está pior do que o próprio funcionário, ele não sabe explicar, ele não sabe passar aquela informação. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, nós precisamos organizar a empresa, porque muitas empresas fecham por conta de mau serviço. Então, aí você vê toda uma consequência. Agora, com a pandemia, teve toda aquela questão do home office, e aí alguns brincam que é tortura office. Então, a gente teve algumas vantagens, mas teve muitas desvantagens. Então, a gente precisa organizar. Não dá para ficar na gambiarra, porque se não o estresse, com certeza, ele vai ser maior. Nós tivemos um número muito grande de professores que desencadearam síndrome de burnout, depressão, estresse, de todos os mais variados, porque muitos acharam que o professor estava de férias, mas não. A sala de aula dele era dentro de casa, com pais, com equipes pedagógicas, o dia inteiro mandando mensagem, alunos mandando mensagem, é para ontem, aulas que ninguém participava e que tinha que trazer resultado, e aí os professores que estão nos assistindo podem confirmar o quanto isso é verdade, alunos desmotivados. Então, agora, após pandemia, que nós estamos ainda em pandemia, mas em uma outra onda, nós vamos começar a colher os frutos disso. Então, todos os setores, trabalho, profissional, precisa ficar atento a isso, porque a saúde mental no trabalho é uma coisa muito séria. Não, é verdade. Mas eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado pessoal de casa, que bate-papo gostoso, né? Abril verde. Eu nunca tinha feito uma tela, e é um assunto do dia a dia, empresa e trabalhador, né? Então, são assuntos diários, onde o empresário tem que prestar atenção em seus funcionários e os funcionários também fazer a parte deles, né? Então, para que o senhor não tenha uma empresa com muitas pessoas doentes? É, e se o RH investigar, muitos dos atestados estão girando em torno ali de doenças relacionadas à parte psíquica. O Brasil é o segundo lugar em depressão no mundo e o primeiro lugar em transtornos de ansiedade. Então, nós precisamos ficar esperto em relação a isso, porque esse trabalhador não está com frescura. Quando a gente fala de doença mental, o termo, ele parece muito pejorativo, né? Porque a gente tem um país ainda muito preconceituoso e nós precisamos trazer o tema para dentro do ambiente de trabalho. Psicólogo não é só para recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é a porta de entrada, então é um dos setores mais importantes que tem, porque você vai contratar pessoas para dentro da sua organização, então tem que ajustar muito bem o perfil desse funcionário com aquele perfil que a empresa quer. Então, invistam em recrutamento e seleção, só que o psicólogo ele pode fazer muito mais dentro do ambiente de trabalho, né? E a saúde mental ela está aí que é um tema muito sério, então para você aí que nos assiste, procure ajuda, não espere adoecer, não espere ficar pior para poder procurar ajuda. Mas é verdade, não demore muito, porque às vezes quem espera muito às vezes é tarde. Que Jesus abençoe grandemente, obrigada por ter vindo e trazer esse assunto muito importante para todos, isso é importante para mim, para a minha equipe, para o pessoal que está nos assistindo, para os empresários, para quem trabalha também de funcionário, para todos. Foi um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Eu fico por aqui, vou para o comercial porque eu tenho a minha culinária.